Minhas lindas, minhas lindas, quem aí promete começar a academia na próxima segunda-feira? Quem? Quem promete parar de tomar cafezinho com açúcar amanhã? Mas é amanhã, amanhã eu paro. Mas é amanhã e não hoje. Ai, 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 né? Pois é, a gente vive prometendo coisas, prometendo metas, colocando no papel, mas chega a hora de cumprir, a gente adia mais uma vez. Mas deixa eu te falar uma coisa, é possível a gente reprogramar a nossa mente pra parar de mentir pra gente. Sabia disso? Deixa eu te falar outra coisa? Aperta no like. Isso você pode fazer agora e já começar a destravar esse bloqueio de deixar pra depois. Apertou? Ótimo! Agora que você apertou o like, compartilha esse vídeo e no final dele deixa teu comentário me contando aí se fez sentido pra você. Combinado? Mas como eu tava falando, nosso cérebro, ele adora fazer isso com a gente. Mas não é culpa dele, tadinho do cérebro, né? Nosso cérebro faz isso pra nos proteger, só isso. Mas proteger do que, caramento? Não tô entendendo. Pois é, há quem diga que isso está impregnado no nosso DNA por conta de que o homem primitivo, sabe? Aquele homem lá das cavernas, o homem primitivo, pra poder sobreviver, ele evitava gastar energia. Não, ele queria mais era poupar essa energia, porque poderia ser que ele demorasse muito tempo pra conseguir comida. O que ele comeu vai saber quando que ele conseguiria comida novamente. Poderia ser que a qualquer momento viesse um tigre também, um urso, um leão, faminto em busca do seu jantar. E aí sim, o homem precisaria de muita energia pra, ó, pernas porque te quero, né? Faz sentido, não faz? Tadinho do homem das cavernas. Ele não tinha sua santa geladeirinha lá pra guardar sua caça, seus pacotinhos do supermercado, seu leitinho de vaca, né? Pra tomar mais tarde. Ele também não tinha uma casa com porta, janela, pra se trancar caso aparecesse alguém, algum bicho, querendo comê-lo. Pois é, o máximo que ele tinha era uma árvore pra subir, pra tentar escapar com vida, né? Porque senão, o que que ia acontecer? Mas tinha que ser rápido indo por cima e torcer que o seu predador não tivesse a mesma habilidade de subir também nessa árvore. Ô, vida difícil! Eu que não queria estar na pele desse homem, dessa mulher das cavernas aí, né? Deu, deu-me livre! Tão boa a nossa vidinha de hoje em dia, né, gente? Tão boa que a gente agora vive pisando na jaca. Uma pisa na jaca mesmo. Porque diferente do homem das cavernas, agora a gente tem uma geladeira farta. Alguns passos, ó, só caminhar um pouquinho, que tá lá na nossa geladeirinha. E dentro dessa geladeira, muitas vezes tem coisas que a gente não sabe se é alimento ou se é plástico. Ou se é de comer ou se é de se matar. Se matar! Como assim, Neila? Nós estamos falando da minha santa geladeirinha? Me respeita? Hum, prefiro não comentar. Agora deixa eu te contar um segredo, mas não conta pra ninguém, certo? Essa história que te contaram que nós somos assim por conta desse registro no nosso DNA, isso não vai te levar pra lugar nenhum. Pera aí, vou repetir. Isso não, não vai te levar a lugar nenhum. A não ser nesse lugar que você se encontra aí. Tá feliz onde você está? Tá feliz com os resultados em você? Sim? Hum, não, né? Pois é, minha filha. Então vamos ter que dar um sacode nessa vida. Concorda? Tem que dar um sacodão aí. Concordou, né, que eu sei. Então a primeira dica é, anota aí pra não esquecer. Anota tudo. Defina o que você quer, mas defina mesmo, com clareza, com autoridade sobre a tua vida. Definiu? Então pronto, agora escreva o que você quer. Pega aí uma agenda, um bloco de anotações, mas escreve. Eu quero perder 7 quilos em 2 meses. Pronto, definiu uma meta. Perfeito. Agora você divide isso em 8 semanas. Deu quanto, produção? Quanto é que deu aí, produção? 875 gramas por semana. Me falaram aqui. Hora de avaliar a minha meta. Entenda, amada. A minha meta tem que ter engajamento. Ela tem que ser desafiadora, mas tem que ser possível. Isso é engajamento. É quando eu me lanço um desafio de acordo com a minha capacidade de cumprir. A ponto de que essas duas linhas se encontrem e se alinhem. Não pode ser muito pequeno esse desafio, a ponto de não me tirar da minha zona de conforto. Mas também não pode ser gigante, né? A ponto de eu não realizar e me decepcionar ainda, me frustrar, né? Então, eu analiso, vejo as condições disso e traço uma meta. Bom, eu, Neila, acredito que é possível. Então, agora eu vou em busca das ferramentas, das estratégias para alcançar meu objetivo. Esse é o primeiro ponto. O como eu vou me organizar. Como que eu vou me organizar para chegar lá? O segundo ponto é agora eu me interiorizar. Ou seja, voltar para dentro de mim e perguntar. Para quê? Para que eu quero fazer isso? Não é mais o porquê. O porquê faz com que eu me justifique. O pra quê me traz motivo. É para quê? É para ter mais saúde? É para recuperar a minha autoestima? É para que eu desfrute da vida? Para que eu vou passar por tudo isso que pode não ser fácil e muito menos confortável? E sempre vai anotando isso daí. Bom, agora é partir para a ação, meu amor. E agora é que vem a dica de ouro. Presta bem atenção. Você já teve clareza, né? Já tem uma meta. Já alinhou o desafio com a sua capacidade. Tem um motivo. Ou vários motivos. Agora você precisa criar um plano de ação. Ou vai fazer esse plano sozinha. Ou vai fazer um curso que te dê as estratégias corretas. Certo? Mas além disso, e é aí que vem o pulo do gato. Eu ia dizer da gata, mas é do gato. Você vai falar. Isso mesmo. Vai falar. Vai verbalizar o que você vai fazer. Mas nele eu vou falar para quem? Eu vou falar com quem? Quem irá me ouvir? Eu vou falar tudo isso que eu vou fazer? Tudo? Tudinho? Sim. Sim, meu amor. Você vai falar tudo. Tintim por tintim. Mas para quem? Sei lá. Comprometa-se publicamente. Pode ser com a sua família, com alguma amiga. Ou com as suas redes sociais. Ah não, Neila. As minhas redes sociais não. Geral vai ficar sabendo. E depois vão ficar me cobrando. Sim, amada. A ideia é essa. Por isso publicamente. Mas se você não quer isso no primeiro momento, né? Tranquilo. Tudo certo. Verbalize para você mesma. Faz a louca aí. Você olha no espelho e fale para você mesma. Eu vou começar na academia hoje. Ah, mas é domingo. Ótimo. Está aí uma ótima forma logo de você quebrar essas regras. De sair do padrão. Comece qualquer dia menos na segunda-feira, né? Porque na segunda-feira seu cérebro já entendeu que é mentira sua. Mas comece no momento seguinte que você definiu tudo que nós conversamos aí acima. Certo? E pode acreditar. Quando nós quebramos padrões, tiramos o nosso cérebro da zona de conforto. E nos impulsionamos para começar uma transformação. Uma transformação duradoura. Diga para você mesma. Eu vou começar a atividade física. E comece. Diga. Hoje eu estou saindo desse sofá e eu vou para a academia. Eu vou para a minha aula de musculação agora. No dia seguinte, meu amor, faça tudo de novo. E de novo, e de novo. Não espere estar motivada para começar. Comece imediatamente e encontre a motivação no caminho. Para onde aponta o caminho, Neila? O caminho é para dentro. E assim quando você terminar a sua atividade física. Ou quando no sábado, quando você for lá na feira para organizar a sua semana. Ou quando terminar um jejum de 18, que tal 20 horas. Diga. Tá feito? Eu fiz porque disse que faria. Eu fiz porque disse que iria fazer. E no dia seguinte, na próxima situação, faça tudo de novo. É certo que vai dar certo. Entenda uma coisa, amada. Eu posso te dar mil dicas. Você pode passar horas vendo meus vídeos de motivação e dicas pelo YouTube afora aí. Mas se você não trouxer para a sua vida, se você não colocar em ação o que me ouve falar, então você perdeu o seu tempo. E eu o meu. Bora para ação então? Eu estou fazendo vídeos para o YouTube porque eu disse que iria fazer. Simples assim. É confortável para mim? Eu gosto disso? Bom, gostoso, seria estar lendo, escutando uma boa música na companhia do meu marido. Mas a gente não precisa gostar de tudo, né gente? Nem Deus pediu para a gente fazer isso. A Bíblia inclusive diz que Deus mandou amar. E amar é diferente da gente gostar. Amar é um nível acima. Amar é algo que transcende o intelecto. Pense nisso quando disser que vai parar hoje de comer açúcar. Pense que nada tem a ver com eu gostar do café sem açúcar. Mas tem a ver com eu amar a minha saúde. Eu amar a vida que Deus me deu na sua infinita bondade. Beijos. Faça o que você disse que iria fazer. E se você quer um método, um passo a passo para fazer o que precisa fazer, para emagrecer, secar a barriga, se livrar dos calorões, da falta de energia e até da falta de libido e se tornar uma mulher saudável de verdade, unindo mente e corpo, eu te convido para clicar nesse link aqui embaixo e conhecer o meu programa online de emagrecimento Bem-Estar e Saúde para Mulher e Menopausa. Um programa, meu amor, que já ajudou mais de 11 mil mulheres a descomplicar a sua saúde.